vai 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 meu Deus olha isso como que ficou olha o glitter aqui vai mexe olha gente que arraso de slime o nome dela vai ser Rochilda olha isso Rochilda Hello people, tudo bem com você? Você aí já chega deixando aquele nome azulzinho e se você não vai inscrito no nosso canal se inscreve porque ele é super real e assina o sininho da minha outra pessoa pra não perder nenhum vídeo não então eu sou a bonheta o vídeo de hoje fazendo slime sem bora vai de novo fazendo vídeo sem o que Karina? sem bora bora que é isso aí porque que a gente vai fazer esse vídeo gente sem bora porque pareceu na TV que um monte de crianças estão no hospital causa que o produto é muito forte então a gente não vai querer machucar vocês então a gente trouxe uma receitinha sem bora que a gente vai mostrar pra vocês gente desculpa porque eu tô meio rouca é isso aí gente ela tá rouquinha né porque grita bastante então a receitinha de hoje hoje é uma slime sem bora e pra usar vai ser um ativador dessa slime vai ser sabão líquido sabão líquido é o tamanho é o tamanho disso tem 3 litros aí não é? 3 litros de sabão gente por que que a gente tá usando essa marca? pra não ter perigo de vocês se machucarem é o produto né a marca a gente tá usando essa marca do produto que é o Tixen V tá? porque é uma marca que a gente sabe que funciona como ativador da slime podemos fazer um outro vídeo testando outras marcas também sabão líquido pra ver se vai ligar o meu slime faz gostei aí de casa tem que dar muito like e compartilhar também e se inscrever não é verdade? vai vai e vamos pro vídeo vamos pro vídeo então peguem as suas colas e o bolinha está ali todo aqui só de olho pra ver como vai ficar essa slime vai dar nota pra vocês no final decidiram? então vamos lá vai dar ai gente que medo ai não sei qual que eu uso porque as duas não usam vou colocar primeiro o sabão porque o sabão ele tem cor ele é azul pra gente ver como vai ficar entendeu? daí vocês já mexem aí pra ver como vai ficar ai menina a pessoa te ajuda vai precisar de ajuda aí deixa eu te ajudar olha sabe que eu vou pegar aqui ai que medo esse meu Deus carinha mãe pode me ajudar aqui vai calma aí calma aí vai te ajudar foca em cima de qualquer coisa caindo é verdade vai meu tá pesado tá pesado porque são 3 litros mira direitinho e vai lembrando que coloquem de pouquinho gente tá bom pra vocês terem atenção tá bom pode jogar? eu jogo é que é meu é a slime dela né e agora mexe cá agora vai ser minha vez? pode me ajuda a Bianca sim pegou já uma corzinha ó tá vendo? olha só mas ele já pegou a textura gente tá vendo? ele já pegou o ponto não assim falta ainda um pouquinho mas foi nossa coloca tanto tá vendo gente que eu acho que foi até bastante uau tá bom tá bom ó deixa eu ver a da Bianca ali ai mesmo colocando dela gente quase caia meu deus e agora vai ser a Lívia nossa olha só como tá gente eu vou precisar de ajuda e tá super cheiroso né olha Lívia tá dando certo e a da Bianca também tá dando certo ali ó acho que eu coloquei um pouquinho e a Lívia colocando a dela agora né Lívia ela pode mexer né com a mão vai Lívia eu tô mexendo eu acho que pode colocar tudo isso aqui que tá na sua mão vai agora mexe um pouquinho deixa isso aí deixa aí do ladinho pode colocar eu posso colocar gente olha olha só da cá da cá uau gente gente isso aqui pega muito rápido que eu acho mãe pode colocar uma corzinha nela? eu vou colocar eu quero o roxo olha a cor da Lívia o que você fez de besteira aí Lívia? caiu caiu não tá ótimo ó Bianca tira o cabelo da Cacá aí pra mim isso tira aí ai ó aqui o de trás aqui linda tira o cabelo da Cacá isso é só você puxar o cabelo desse gente olha que cor deu certo olha essa cor que linda ficou muito bela olha que linda vai colocando um ponto a minha tá a minha tá a minha tá a minha da Carina tá mãe vai colocando bem de pouquinho Lívia pra não errar olha que linda gente então tô dizendo que a dica essa cola aí já pegamos um pouco mais não é cola filha é o sabão olha e essa Lívia colocou mais um pouquinho não mas a cola que linda pega mais rápido pega comigo ah isso é verdade Oi é só o corante ou não um pouquinho ah você que sabe se você deixar ela tá uns 3 dias ela vai ficar um azulzinho bem clarinho transparente então eu vou colocar só um pouquinho é vai põe em Bianca põe em gente minha mão para essa pele tem um pouquinho olha só gente a bagunça tá bom acho que já foi deu certo aí caiu muito caiu muito mãe linda tá bonita uau Carina gente eu acho que já vai morrer não não tá bem legal hein ficou a slime dela olha só ficou muito boa olha isso vai ter bobo box olha aqui gente ó a textura tá incrível a cor tá muito bonita tira aqui ó tá muito boa a da Bianca deixa eu ver a sua B tá ótima e olha isso que a minha faz gente o que que a sua faz uau que linda gente a cola transparente ela ativa mais rápido e você vai precisar de pouquíssimo sabão líquido para ativar ela a da Karina que foi a única que foi a cola transparente foi um super rápido das meninas demoraram um pouco e a gente teve que colocar bastante sabão líquido né e a da Karina foi muito rápido e foi pouco já ficou ótima gente coloquei uma gota gente coloquei uma gota já nossa que exagerada uma gota e a da Líbia vamos ver a sua Líbia como que ficou ó a minha ficou um rostinho ela em cima olha só que linda que ficou a cor da Líbia ai mãe olha isso gente fez bolha olha vou falar a verdade tá super aprovado sabão líquido para fazer slime olha isso olha isso ficou lindo gente vamos fazer uma bolha com glitter a gente faz a bolha e joga glitter puxa vou tirar isso aqui vai Líbia vai vamos lá em 3, 2, 1 e vai 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 meu Deus olha só gente gente o glitter agundou olha aqui é olha aqui o glitter aqui ó agundou olha que ficou linda hein olha que linda é da minha garrafa foi muito boa agora mexe olha isso como que ficou olha o glitter aqui vai mexe pegar olha olha gente que arraso de slime o nome dela vai ser roxilda olha isso roxilda mexe ai Líbia vai olha tem bastante glitter para você tirar ai olha isso ficou muito top gente olha maravilhosa vai comprar o glitter na porta ela volta você joga eu posso jogar dessa vez? pode vai joga ai então mas eu vou ver e dar certo minha garrafa tem que tentar fazer a agulha é a Bia que vai fazer a agulha e joga olha vai olha vai vai olha joga ai apundou ai também ai agora mexe Bi que delicia uau gente que linda mexe ai mexe ai Bi mexe aqui Bi coloca aqui ó deixa eu colocar a mão eu preciso colocar a mão olha que delicia deixa eu escolhi o meu glitter mexe Bi lindo abre ela para a gente ver como que ficou com glitter coloca ela na mesa agora faz olha a minha faz aquele que linda ficou maravilhosa faz aquele com sorvetinho você vai sorvetinho não faço eu acho que assim que chama não sei olha só tá super boa maravilhosa vai Karina você agora olha só olha só olha só mas ficou linda olha isso aqui vamos abrir abre ela ai vai olha isso aqui olha ficou linda tem mais que a gente faz vamos ver da Karina tira da minha mão ai já vai jogar tira da minha mão já vai jogar rosa então tá eu queria não ver vai ai ai olha que pegou tudo aqui deixa ela jogar filha ela já pegou ali vai jogar pronto quase que pegou bolinha aqui hein eu hein bolinha tá cheio de glitter bolinha eu não quero que é cheio de glitter não não vai então vai ainda a glitter rosa né vai bolinha pra cá precisa fazer uma gigante Karina vai já vira que eu posso jogar ah tá bom Karina vai vai ae tá bom olha só agora a Karina vai mexer vai Karina mexe ai pra gente ver vai Karina mexe vai Karina mexe filha mexe nossa é muito bom né Karina muito lindo isso é muito gostoso gente porque o glitter ele fica na olha como que fica no vapor gente tira o glitter da minha tem um monte Karina coloca na slime olha que linda pessoal olha como que fica nossos slimes olha só quando estica todo mundo esticando seus slime pra todo mundo ver uau ficou muito boa eu gostei e vocês gostaram? eu amei gente a minha também ele quer tá melhor que o bota então a turminha de casa a galerinha que estão vendo este vídeo pode fazer essa receita? pode tá super aprovado né então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou beijo no like se inscreva no canal um big beijo e até a próxima diversão tchau gente vamos na bolha vai boa vai Karina tá querido? vai Karina vai Karina vai Karina vai Karina vai Karina vai 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 Tchau!